Se o Fufuca não pedir a carta de demissão, não apresentar a carta de demissão, existe a possibilidade de expulsão dele do partido? E se sim, aí a reforma ministerial foi completamente em vão? Não, nós não temos o histórico do nosso partido de expulsar pessoas que pensam diferente. Nós vamos, ele vai ser afastado. Mas eu não tenho dúvida, eu conversei já com ele, ele vai pedir o seu afastamento. Não tenho dúvida que isso vai ocorrer. Nós não podemos ter um dirigente partidário assumindo o ministério de um partido que a grande maioria do partido é contrária ao governo. Se a maioria fosse favorável ao governo, aí sim. Mas enquanto eu for presidente dos progressistas, nós não iremos fazer parte desse governo.